Nossa, eu não quero que tenha situações que eu tenha que pensar rápido, porque eu não gosto de pensar rápido. Eu não faço isso, é muita frequência. Ok, muitos livros. Aqui vai ter alguma coisa, né? Se prepara. Que som é esse? Ah, é dessa porta, que coisa. Essa daqui tá trancada. Ah, não. Ih, filhão. Aí complicou. É, essa daqui que tá trancada. Ah, a gente tá pegando fogo. Alguma coisa lá em cima, velho. Por que que tá pegando fogo? Vamos lá, né? Vamos lá. Eu estou subindo. Uia, meu Deus. Nossa, mas tá pegando muito fogo. Tá pegando muito fogo lá embaixo. Nossa, mas tá pegando fogo demais. Minha nossa, tá pegando muito fogo. Calma, calma. Calma, vou... Será que é de novo? Só queria ver se dava. É... Eu posso pisar aqui ou vai quebrar tudo, desmoronar e eu vou morrer? É, aparentemente não. Tá. Bom, alguma coisa pegou fogo, né? Só não sei exatamente o quê. Parece um monte de cadeira. Ok. Pode parar com esse som já. Tá, vamos lá, hein? Opa, gente. Corredorzinho. Ah, separa, hein? Separa. Ó. Ai, meu Deus. Parou, parou, parou. Isso aqui é uma orca do mar? O que é isso? Olha, eu vou abrir essa caixa, mas não quero. Eu não queria. Tem que fazer isso. Tá bom. É isso. Sumiu. Ok. Isso quer dizer alguma coisa? Ou... Criança, boneca, alguma coisa aí. É isso. Dá licença. Ah, esse corredorzinho vai dar alguma coisa ruim, eu tenho certeza. Não tinha um corredor. Não era pra ter um corredorzinho. Beleza. Vamos com calma. Tem uma portinha aberta já. Isso aqui quer dizer alguma coisa, hein? E... Ai, ai, ai. Tá, tá. Calma. Vamos com calma. Sinais de alerta. A lista a seguir é um compilado dos sintomas mais comuns da esquizofrenia. Embora tipicamente diagnosticada entre 15 e 25 anos de idade, sabe-se que a doença também afeta pacientes mais velhos. Note que esses sintomas não são exclusivos da esquizofrenia e não devem ser, de maneira alguma, tratados como evidência conclusiva dessa doença, em particular. Afinal, de obter um diagnóstico adequado, você deve contratar um especialista qualificado. Exemplo, psicólogo ou psiquiatra. Sem expressão. Olha para nada. Sim. Movimentos faciais involuntários. Sim. Insônia. Não observado. Gestos ou posturas incomuns. Sempre teve isso. Incapaz de sentir prazer nas atividades. Definitivamente. Despersonalização. O que isso significa? Movimento estranho. Deseja... Desa... Desajeitado. Deve ser do acidente. Propenso à raiva. É... Ressentimento. Mais passiva-agressiva. Falta de motivação? Sim. Tendências suicidas? Interrogações e... Exclamações. Ok. Então isso aqui, eu acho que, né, é o pôr pintor aqui, né? É um diagnóstico da... Da esposa dele. Quer dizer, do... Do que a esposa dele percebeu... Dele, né? Eu acho. Ok. Não tem nada nessa mesinha. Tem um... Uma parede. Eu vou pra cá primeiro, porque... Parece que não tem saída aqui. Vamos ver. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Ah tá. Bom, isso. Não tem então. Se não tem, não tem, né? É. Vou fazer o quê? Se não tem, não tem. Ok. Decida-se. Ok. Tudo jogado, bagunçado, tudo coisado. Vou virar pra trás. Ok. Certo. Tem uma porta aqui toda coisada. Beleza. Ok. Vamos lá para a porta. É pra abrir isso. Tá. Não tem nada. Legal. Esses armários aqui. A parede, né? Esses livros, os bagulho. Começou um som ruim. Ah, de novo essa sala, mano. Quer dizer, tá diferente, né? Mas é... Parou até a chupa. Com certeza esse bicho vai fazer alguma coisa comigo. Ele matou a boneca lá já, né? Tá enfiado no shift leaf. Então... Ele vai tentar matar, eu tenho certeza. Pode fechar isso aí. É doido, hein? Alto esquadro. E aí, bichão? Suave? Ok, parceiro. De boa, hein? Uma mesa... Uma mesa não. Um monte de gente. Ok. Não tem nada aqui. Tem gavetas? É, tem uma caixa na frente. Nossa, tá muito escuro, hein? Tá muito escuro. Tá muito escuro. Aí, vamos lá. Uia, meu Deus. É... Meu Deus do céu. Para com isso, velho. Para. Parou. Para. Desgraça, viu? O que é que eu confio nesse jogo ainda, né? Eu achei que se eu fechar essa porta, tudo ia ficar bem. Nada ficou bem. Nada ficou bem. Tudo ficou ruim, inclusive. É isso que eu acho. Tudo ficou ruim. 165. É, os dígitos aí. Nossa, não foi legal, tá? Isso não foi legal. Eu digo... Eu digo agora. Estou dizendo. Não foi legal isso. E você, hein, amigão? Vai ficar aí no chão mesmo. Levanta. Tá. 165, acho que era o número, né? Para que será? Não faço ideia. Ok. Eu tenho que ficar pelo menos uns 25 minutos sem dar nenhum susto agora, hein? Isso aí já valeu. E aí, parceiro? Não vale, não. Deixa eu ver o que tem para cá, vai. Graças a Deus, eu sou trancado. Então vamos para cá. Que não é muito melhor, digamos assim. Mano, e o 65, né? Porque... É para eu lembrar daquele número? Porque... 65, então. Loginha. Alô. Ai, meu Deus. Ok. Nada. Tem nada aqui. E aí E aí E aí E aí E aí